Se você ver um cavalo morto em sonho, isso pode simbolizar a morte de um relacionamento, ou até mesmo amizade. O símbolo de um cavalo morto pode ser um aviso de que a pessoa está perdendo um caminho, uma direção nessa vida. A pessoa deve dar mais uns passos para frente, para que ela possa abrir um novo caminho. Quando a pessoa sonha com um cavalo preto morto, isso significa que a pessoa está sofrendo uma perda muito significativa, ou até mesmo a pessoa está sentindo um fardo. A cor preta em um sonho, ela simboliza a escuridão. Tudo que a pessoa ainda não conhece, enquanto o cavalo preto é um sonho que simboliza a morte, ou o fim de um período de escuridão na vida da pessoa, pode ser um novo começo. O cavalo preto, ele pode representar o fim de uma transformação. Esse sonho pode simbolizar que a pessoa, ela superou algum tipo de dificuldade. Quando a pessoa sonha com um cavalo branco morto, isso mostra que algo de bom se foi. O cavalo branco, ele simboliza um espírito, simboliza a paz e também boa sorte. Além disso, esse sonho também indica um relacionamento muito feliz, um relacionamento com outra pessoa que terminou. A pessoa pode ter concluído um bom relacionamento, ou pode até mesmo ter perdido uma oportunidade de emprego. Esse sonho também significa que a pessoa, ela está com pensamentos com quem ama. Quando a pessoa sonha com um cavalo marrom morto, isso mostra que os relacionamentos em família, eles estão exigindo muita energia da pessoa, e a pessoa precisa se convencer disso. Sonhos com cavalos marrons carregam um significado de bastante carinho. Significa também conforto. Quando a pessoa sonha com um cavalo marrom morto, pode ser que é sinal de que a pessoa está dando muita atenção aos outros. A pessoa sonha com um cavalo marrom morto, pode ser que é sinal de que a pessoa está dando muita atenção aos outros.